Então, antes de começar o episódio, nós temos dois avisos para dar. O primeiro é que agora o Ctrl S está disponível no Spotify e no Google Podcasts. Também a gente acabou de abrir uma campanha no Apoia-se para quem quiser ajudar a gente a manter pelo menos o podcast, né? E quem sabe mais para o futuro realmente reinvestir, porque a gente não quer só fazer o podcast e tal, a gente tem várias ideias. Então o link vai estar aí na descrição. Então é isso. Espero que gostem do episódio. Pô, eu estava falando muito engraçado, né? Eu estava tipo na call lá da Academia do Shape. Aí eu comentava assim com o Fábio. Pô, queria chamar o Hasdra, né? Não tenho culhões para isso. Aí o Fábio, ah, tá bom, vou chamar aqui. Agora tem o Hasdra. Pô, então o Fábio foi só o intermediário. Sim. Inclusive, eu não sei se tu achou que o Fábio fazia parte do podcast. Achei, achei. É, então, é isso que ele te enganou, porque ele ia falar, então, tem uns amigos meus. Só que daí a Bettina falou, ah, não, isso aí vai aparecer mó, tipo, ah, tem um amigo meu querendo ficar contigo, sabe? Aí, manda nós, sabe? Não, agora faz parte também, porque o cara chamou o Hasdra. É, mano, tem que chamar o Fábio. Agora tem que chamar o Fábio. Ah, sei lá, velho. Eu não sei, eu não fui atrás de idiota. Sei lá, deveria ter só de... Ah, eu acho melhor sim. Ah, não, e também manda... Ah, não, calma, não mandaram, não. Eu pensei que tinha mandado... O Fábio tinha mostrado o nome errado do podcast. Ele tinha falado o Control Cast, só que o nome do canal é o Control S. É, o Control Cast é a parada só de podcast. Caraca, eu tô expandindo meu cérebro. É, porque a gente tem a ideia de fazer mais coisa com o Control S, né? Aham. Não sei se a gente tem a despreguiça, preguiça ao contrário, pra fazer isso. E também acho que também não tem muita maturidade pra fazer outras coisas, tipo, fazer um vídeo ensinando alguma coisa também. É, inclusive, o Hasdra, como é que é ser professor, cara? Foi a tua primeira turma agora, né? Sendo professor, sim, mas eu já era monitor do curso do Bragato antes. Ah, bacana. Do curso de Character. Mas, cara, sei lá, eu gosto muito de... Sei lá, eu gosto muito da aula. Eu gosto muito de escrever coisas, na real. E dar aula é um jeito divertido, um jeito maneiro de eu explorar essas coisas que eu gosto, que é, por exemplo, escrever e montar coisas. Interagir com todo esse universo que tange riscar num papel, riscar num retângulo colorido. Eu acho legal assim, mas... É, como é que eu vou dizer? Eu não me acho cara didático, sabe? Ah, mas eu acho que isso aí é tempo também, né? Tipo, se você pega uma chance de, por exemplo, começar como monitor, você já começa ali um pouquinho a entender como funciona e tal, vai se acostumar. Verdade. Acho que é questão de tempo. Tem, né, gente que é mais fácil, é melhor pra você aprender e tal, mas acho que todo mundo consegue. Cara, eu acho que todo mundo que já se propôs a aprender alguma coisa sozinho consegue ensinar outra pessoa, né? Porque quando você tá aprendendo uma coisa sozinho, tu tá meio que dando uma aula pra si mesmo de, sei lá, desvendar algum assunto. E aí explicar pros outros é só mais na questão de organizar essas coisas que você aprendeu em palavras. Cara, e eu acho que isso é muito mais cotidiano, sabe? Tipo, você dá um feedback pra um colega seu que tá descendo, sabe? Sim, sim. E acaba sendo um pouco de aula ali, você fala uma coisa que talvez a pessoa não conhece ou dá um olhar diferente. E às vezes tu fala algo que tu nem sabia que tu sabia, sabe? Não sabia transformar aquilo em palavra, mas quando se for só dar um feedback pro amigo teu, tu tipo... Ah, nossa, cara, total, mano. É, eu acho que esse é o maior desafio mesmo de montar as aulas é botar esse, sei lá, essas sensações que a gente tem em palavras. Que muitas vezes, sei lá, muitas vezes dá vontade de dar um, fazer um pentover e só desenhar em cima sem, tipo, na porra louca. Achei isso aqui, né? É, porra, eu acho que assim fica melhor. Essa é a palavra que vem na, a frase que vem direto na cabeça. Não, acho que se fizer isso aqui fica melhor. Pô, tem que explicar porquê e, cara, botar o porquê nas coisas é real, é o grind. O grind da aula é isso. Você acha que fica um pouco mais... Tipo assim, como você acha, quão difícil seria a pessoa entender o que você acha, sabe? Eu tenho um problema com isso, que eu não sou muito bem com as palavras, ainda mais quando, tipo, é uma coisa muito complicada, eu tento explicar e muitas vezes não sai da forma que eu quero, etc. Inclusive, a minha irmã não gosta de fazer atividade comigo, porque eu não sei explicar muito bem. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei, eu nem entendi a matemática e tal, mas eu não consigo explicar. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas eu acho que é o que eu falei anteriormente, né? Um pouco de tempo, talvez, pra você entender até como tá funcionando o espaço, o ambiente ali, as pessoas que estão com você. Sim, é, conseguir medir o quanto... Cara, como é que eu vou botar... Aí, ó, já tô struggling pra botar isso em palavras, cara. Você tem que... Quando você vai se comunicar com alguém, você tem que saber mais ou menos o quanto essa pessoa já entende do assunto pra conseguir falar. Porque muitas vezes acontece que tu já... Tu começa a falar um monte de coisa, tu começa a falar um monte de jargão e a pessoa nem entende as palavras que você tá falando ainda, sabe? Não, tem uma tangente aqui e tá acontecendo isso e a pessoa não sabe nem o que é perspectiva. Sim, cara, essa foi uma das coisas que eu... Sei lá, eu tive que fazer, tipo, aulas de vocabulário no curso de fundamentos, né? Pra gente aprender essas palavras e botar todo mundo na mesma página. Porque senão é... A gente não percebe, né? Porque a gente tá... Cara, a gente tá afundado nesse universo de desenho há, sei lá, 10 anos já. E é muito difícil ter... Não sei se empatia é a palavra certa, mas é difícil ter empatia com quem tá começando agora. Porque, cara, nem lembro, nem lembro mais da sensação que é estar começando a desenhar. É, eu conheço muita gente que tá começando agora. E você falar com essas pessoas é meio esquisito. Tipo, eu falando... Eu comentando com o Guaylor é uma coisa. Eu comentando com uma pessoa que tá começando agora, é quase eu ensinando minha irmã a fazer contas, sabe? Não por eu ser muito melhor e etc. Mas não, mas é porque, tipo, a gente já tá tão acostumado, sabe? Em ver uma perspectiva certa, que às vezes dá entender que tá errado e a pessoa não vê isso. Ou, tipo, eu vejo muito acontecendo isso com... Quando a pessoa vai pintar, trabalhar com os valores e etc. Que acontece uma confusão ali inteirinha, inteirinha. E às vezes é tão simples, sabe? Só acrupar bonitinho. E aí eu acho que é real mesmo, assim. Eu acho que a gente só não entende mais, não entende mais como era antes, sabe? Eu tô resgatando um pouco desse sentimento de começar a fazer uma coisa que eu tô... Cara, eu tirei 2022 pra aprender coisas novas. Então eu comecei a tentar compor música. Ah, eu vi lá. Eu comecei a tentar... Comecei a tentar fazer 3D também. E, cara, eu acho que a pior parte de tá começando a fazer algo é a confusão absurda que existe de... Cara, tipo, tem muita coisa, cara. Tem muito conteúdo sobre tudo. E não saber pra onde começar. Não saber nem quais são as coisas que existem que tu precisa estudar. Cara, eu tô ficando maluco. Mas, tipo, por tu já ter aprendido um bagulho muito difícil, tu não se sente mais confiante em aprender outra coisa muito difícil? Tipo, quando tu aprendeu desenho e tu sabe que tu consegue aprender... Sim, cara, eu tô encarando... Eu tô aprendendo música da mesma forma que eu aprendi a encarar aprender desenho, sabe? Eu acho que... É meio que um... Se você grindar a aprender coisas, aprender a aprender... Eu acho que tem muito disso. É um negócio de ser um autodidata, né? Tu vai aprender a ser um autodidata. Eu acho que é muito complicado essa parada de autodidatismo. Principalmente pra mim no começo da arte. É você entrar no servidor e os caras... Nossa, seu fundamento, você precisa estudar isso. Aí você coloca 4 mil livros, né? No seu drive e tal. E aí passa uma semana, você percebe que você não leu um, né? Porque você literalmente não tem nada ali. Tipo, você não sabe mesmo como é começar. Você foi... Nossa, você foi... Sabe? Caiu uma chuva de comentários sobre o que você tem que fazer. Não acho que tá errado, né? Mas, tipo... Principalmente no começo, é muita coisa pra você absorver, cara. Eu demorei muito, inclusive, por exemplo, pra ler um Loomis da vida. Porque a cada desenho que eu fazia... Uma pessoa dava um feed. Não que isso seja ruim, mas, tipo... Eu tentava me atentar aquilo e aquilo, sabe? E só faltava uma conversa, mas... É uma conversa mesmo, sabe? Mano, começa nisso aqui, sabe? Vai aprender desenho, sabe? Vai aprender uma pinturinha depois, você aprende um desenho e tal. E aí você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E acaba que, realmente, essa parada de você aprender a aprender é muito importante. Pô, cara, tipo... Esses dias, eu tava, tipo... Me perguntaram, né? Ah, uma pessoa que não sabe desenhar nada. Por onde ela começa? E eu fritei, porque, tipo... Eu comecei a pensar por onde eu comecei. Mas eu não lembro por onde eu comecei. Porque eu comecei por qualquer lugar, sabe? Tipo, fazendo o olho de anime, sabe? Qualquer maneira certa. Eu não sei, porque eu provavelmente comecei da maneira errada. Cara, é engraçado isso. Porque é aquela velha história, né? Pô, eu comecei a desenhar desde sempre. Mas é o que eu comentei antes. É algo tão orgânico que você não percebe, sabe? De uma hora pra outra, eu tava desenhando o Goku na sala de aula. Porque eu vi um colega desenhando. E aí eu lembrava que eu gostava de desenhar. Caraca, desenhar era legal, né? E aí eu, tipo assim... Até eu lembro o nome dele. É Leandro. Eu acho que foi no sétimo ano. O problema disso até hoje, cara. Que tem muito mangá ainda influenciando. Tipo, que eu aprendi lá no começo. Que eu fiz, tipo, um curso de mangá aqui da minha escola. Não, da minha cidade, sabe? E, tipo, cara, tem muito vício que eu ainda tenho, tipo, desde aquela época. O 2016, eu acho. E, cara, se livrar dessas coisas é muito difícil. Muito difícil. Cara, eu acho que a forma mais eficiente que eu encontrei de me livrar desses vícios. E, sei lá, aprender a desenhar coisa nova. Aprender estilos novos. É desenho de observação. E aí eu já abri o curso, né? Tipo, o primeiro módulo. Vamos todo mundo aprender a fazer desenho de observação. Que, sei lá, não é só copiar, né? É o famoso xeringana que o pessoal come. Vamos aprender por que a gente tá copiando desenho, cara. Por que a gente precisa copiar. E como é que ele vai nos ajudar, sabe? Pra quem quer começar a desenhar. Eu acho que começar copiando outros desenhos é o melhor caminho, assim. Pra pegar uns bons hábitos. Pra pegar a biblioteca visual, já. Eu sinto uma mudança nisso. Falei. Não, não. Agora você fala. Não, agora você... Não. Cara, quando eu comecei, tipo, a desenhar, eu odiava copiar. Tipo, desenho. Tipo, odiava. Eu não sei porquê, mas tipo... Eu não gostava de, tipo, fazer o Goku, o Naruto, sabe? Tipo, eu queria fazer um personagem que era meu, assim. Só que sempre isso daí é algo muito ruim. Pô, eu no começo, cara, eu fazia muito o Naruto, velho. Mano, eu lembro que eu tenho um caderno de artes, né? Eu acho que tinha umas 50 páginas só olho. Porque eu não sei da pira do olho do anime, né? Eu só desenhava olho de anime, aí Naruto, 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 olho de anime, Naruto, Naruto. E chegou... E tipo assim... O que me ajudou muito nisso foi o Gui. Eu acho que o canal do Gui, cara, abriu a mente, assim. Tipo, pessoa pequena, né? Porque ele quase que pega você na mão, assim, e coloca você no caminho certo. Ele apresenta ideias novas. E pra quem tá... Pô, tava vendo o Naruto copiando. É outra história, sabe? É outra... É um absurdo. E aí você chega no período de, tipo... Tá, eu tenho essas informações. O que eu faço com elas agora? Sabe? E aí eu acho que é a parada do desenhar, sabe? Voltando pra aquele negócio, tipo... Como é que você começa a desenhar? Eu acho que só desenhar é uma parada muito forte, sabe? Tipo de... Não tem problema você fazer um personagem com uma perspectiva da hora, com um cenário legal, sabe? Só, tipo... Eu desenhava o Naruto, mas qual o problema de desenhar o Naruto, sabe? Por que que eu não posso fazer isso e ir aprendendo conforme eu vou desenhando o Naruto, o Goku e etc? Cara, isso... Ok. Eu tenho que fazer uma emenda no que a gente falou. Porque a gente tá falando de... Ok. O que que a pessoa que quer começar a desenhar tem que fazer, né? Daí eu falei, tipo, desenho de observação. Mas, cara, eu acho que isso tá errado. Eu acho que quem quer começar a desenhar só tem que sentar e desenhar o que ela quiser, sabe? Tipo, não precisa... Só, cara, só senta e faz coisas. Exato. E, cara, quem quiser começar a estudar desenho e se aprofundar, aí tem que começar com o desenho de observação. Eu acho que tá errado. Eu só queria fazer esse adendo aqui. Porque, cara, tipo, eu sinto que eu comecei a desenhar... Cara, sei lá, eu já era mais velho. Tipo, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos quando eu comecei a desenhar. E a sensação que eu tenho é que eu comecei a desenhar quando eu já era inteligente demais. Aí... Como assim? Cara, tipo, eu já tinha uma compreensão de mundo muito grande pra começar a desenhar. Então, tipo, eu não comecei desenhando as coisas que eu gosto. Eu já comecei pesquisando. Cara, como é que faz pra desenhar bonito? Eu já comecei... Cara, eu já comecei direto na apiração de grindar fundamento. E daí, cara, eu já comecei desenhando caixa. Já comecei copiando o Sargent. E, cara, eu caí nesse vortice, nesse loop que eu chamo de, tipo, estudar pra fazer estudo. E, cara, você nunca cria, cara. Você só estuda pra aprender a fazer uma coisa pra fazer outro estudo melhor que o outro estudo. E você nunca cria nada. Cara, e acaba que, tipo, tu não usa nenhum conteúdo que tu tá aprendendo porque tu não tá criando. E daí tu vai esquecendo as coisas porque essas coisas não tem uso na tua vida. E, é, você cai no vortice disso. É, por isso que eu acho muito foda, tipo, começar um projeto pessoal. E daí, tipo, estudar o que tu precisa pra fazer aquele projeto. Cara, o que isso tá me ajudando? Nossa, é incrível, assim. Tipo, só de, cara, nessa última live Beneficente do Bike, né? Ele falou muito sobre, tipo, entrar no mercado e portfólio e tal. E ele comentou sobre props, né? Tipo, que tem muito mercado pra pensar que faz prop. E, esse comentário, assim, sabe, tipo, me fez eu... Caraca, vamos fazer um projeto pra prop? E, tipo, desse, dessa, dessa abrir de mente, assim, sabe? Caraca, por que que eu não faço prop? Cara, o que eu aprendi, cara? Só de ver outros projetos e tentar colocar isso no meu, já melhora 300%. Minha arte, sabe? Eu sinto isso. Eu tô desenhando com um propósito. Não sei se vocês podem, talvez, sentiram isso, sabe? Mas, tipo, assim, eu sempre vou fazer um projeto e tudo que eu tô fazendo é pra aquela... Pra aquele projeto que eu tô fazendo, né? Fazendo uma lojinha de poções. E é tão gostoso você pesquisar, sabe? Tipo, ver o que as pessoas vestiam naquela época, né? Os alfimistas. E você colocar isso no seu desenho. Roubar umas artes do Kruger, tá ligado? Pra você... Nossa, é assim que faz um corpinho bonitinho. E, cara, eu sinto que isso tem me ajudado muito, de verdade, assim. Tipo, agora eu senti gosto de desenhar, sabe? Fazer uns shapes legais, etc. A gente acaba... Cara, isso eu acho que é total culpa da rede social e do algoritmo, né? Porque, tipo, pessoas gostam de ver pessoas. Pessoas gostam de ver mulherinha bonitinha, né? E aí, cara, tipo, como as pessoas gostam de ver mulherinha bonitinha, cara, chega num momento que parece que a única coisa que existe pra trabalhar em desenho é ou ilustrar a mulherinha bonitinha de splash art, ou fazer concept de mulherinha bonitinha. Tipo, é as únicas duas áreas que existem de trabalhar com desenho. Ou fazer personagem... Ou ilustrar personagem, ou fazer design de personagem. Mas, cara, sei lá, mano, pega... Eu sempre falo pra fazer, sei lá, fazer esse exercício, né, cara? Pega qualquer jogo que tu gosta. Pega qualquer, sei lá, série de animação de TV e começa a listar todas as coisas que tem lá. Porque, cara, cada coisa que tem dentro do jogo foi alguém que fez. E esse alguém que fez é um emprego que você pode estar indo atrás, sabe? Pô, tem prop, tem animação, tem UI, que é fazer os menus, tem, pô, fazer capa. Cara, tem muita, muita coisa. Cenário também. E, cara, parece que só não existe essas coisas, porque a gente só fica vendo o personagem o dia inteiro. Ah, é aquela parada também do ArtStation, né? Você abre o ArtStation, caraca, cinco ilustrações do Red. Tipo, você nunca vê uma... Tipo, um cara, né, mostrando um mockupzinho de um mapa, sabe? Nunca vê o pessoal que faz os effects, né? O pessoal que anima fogo e explosão, que é muito foda, cara. Eu acho muito maneiro. É, nossa, mano, um amigo meu já me mostrou, tipo, um artista que é... Que ele só faz visual effects de fogo. É, tipo, é isso. E eu... Pô, ele é um bagulho muito foda, velho. Tipo, muito pique. Acho que também falta um pouco de conversa. Não acho de conversa, mas de, tipo, de ter pessoas ali que saibam disso, né? Porque, por exemplo, eu tava comentando isso recentemente. Uma pessoa normal no Brasil hoje. Se você pergunta pra ela que artista brasileira ela conhece, provavelmente ela vai falar aleijadinho, né? Que é da época de Cristo. Pô, e é isso, tá ligado? E a gente, que é artista, a gente vai falar qual é o artista que você conhece? Pô, o Michael Zervedo, tá ligado? Mas a gente nunca vai encontrar um cara que vai falar pô, eu gosto daquele cara ali que faz visual effects. Ou a gente nunca vai encontrar algum, tipo, algo que seja mainstream que fale sobre isso, sabe? É só personagem. Caraca, ilustração, personagem. Acho que falta um pouco também disso, tipo, de as pessoas falarem mais sobre isso, sabe? Sim, total. É muito maneiro, cara. Dá pra... Pô, a gente devia estar estudando essa galera que faz effects, mas não. Sim. Estão estudando, sei lá, os caras que morreram há 500 anos. Também acho, também acho. Eu tava reparando isso, que meus artistas que mais, tipo assim, que eu mais pego são artistas brasileiros, sabe? E eu vejo muita gente falando de... Caraca, o Loomis, ou sei lá quem, da Japinha Guaba. É engraçado isso. Interessante. É que a gente tem brasileiro muito pica, né, cara? Tipo... É. Mano, tem até, tipo, uns russos, uns gringos, assim, tipo, querendo aprender... Falar português pra gente... Nossa! Pra vir estudar arte no Brasil, tá ligado? Cara, eu tava vendo uma live do Krug. O cara falou, mano, o que você acha, Krug? Tipo assim, eu aprendi português pra estudar aí. Eu fiquei chocado, velho. Fiquei chocado, assim. Mano, como é que o cara queria aprender a nossa língua pra aprender arte aqui, cara? Boa sorte pra ele, mano. Português é inferno, né? Mas é muito louco, cara. Muito nada a ver, assim. Cara, quebrou minha mente, velho. Naquele dia, tá todo mundo. Ele saiu falando. E também pro... Cara, nossos cursos são muito bons. Sim. E pros gringos fazerem, deve ser tão barato, cara. Tão barato. Sim. Dólar a um milhão de reais. Então, cara, realmente... Pagar 600 reais aqui e fazer um curso aqui que... Eles vão pagar, tipo, 200 dólares pra estudar com um artista muito foda. É. Tipo, um bagulho que eu queria muito te perguntar, Rafa. O que que tu acha, tipo... Porque tu é um cara que tem um estilo muito característico, né, cara? E, tipo, o que que tu acha do pessoal que começa, assim, mas, tipo, pô, não sabe nem fundamento direito, tá, tipo, muito preocupado em criar um estilo? Porque eu sinto que eu não tenho um estilo, sabe? Tipo, o meu foi, tipo, desenvolvendo comigo, querendo fazer o que eu gosto de fazer. Cara, aqui a gente cai naquelas coisas... Eu não sei o que que vem antes. O que que vem antes? Você saber os fundamentos ou você querer fazer alguma coisa? Eu acho que... Eu acho que a visão tem que vir antes dos fundamentos. Pô, eu quero fazer uma coisa extremamente estilizada. Aí eu vou lá e eu vou aprender os fundamentos que me ajudam a criar o que eu tenho na minha cabeça, sabe? Uma analogia, né? Tipo, cara, eu quero aprender a falar em inglês porque eu vou ir pra um... Sei lá, cara. Eu vou ir pra um café. Aqui, só falam inglês nesse café. Então, cara, é mais útil pra mim eu aprender só as palavras que eu poderia ouvir naquele café do que em vez de, sei lá, abrir o dicionário, aprender todos os animais da floresta, todos os animais da savana, pra... Pô, agora eu tô preparado pra ir pro café falar inglês. Tipo, eu nunca vou ter que falar dos animais da savana dentro do café, sabe? Toda vez que eu estudo fundamento, eu me sinto assim, né? Quando eu olho pra trás, né? Quando eu comecei a desenhar sendo inteligente demais, eu sinto que eu tava fazendo isso, né? Tipo, antes de querer falar alguma coisa, eu tava abrindo o dicionário e aprendendo um monte de palavra aleatória em vez de, sei lá, só tentar falar alguma coisa e aprender as palavras que eu preciso pra falar o que eu quero. Então eu acho que é muito disso, cara. E não precisa, sei lá, estudar antes de querer fazer alguma coisa. Eu acho que toda... Não toda, né? Mas a boa parte do que a gente aprende hoje é assim, né? A gente se falando da fala e... Pô, achei uma analogia muito absurda, assim. Porque, tipo, a gente começa a falar do nada, né? A gente não faz aula de português pra falar. A gente vê as pessoas falando e fala. A gente vai entendendo ali conforme a gente vai passando a nossa infância. E depois que a gente vai pra escola, né? A gente vai aprender realmente a... A gente vai falar direitos. Exato, exatamente. Vamos parar de falar um imbigo, né? Vamos falar um imbigo, sabe? E, cara, verdade, tipo... Nossa, muito bravo, muito bravo. É, e eu vejo bastante isso, por exemplo, agora que eu tenho essa vivência e eu tô tentando aprender música, por exemplo. Tô tentando aprender 3D. Em vez de, sei lá, em vez de só entrar no canal do Blender Guru, ficar 45 horas assistindo tutorial aleatório, Eu, pô, eu vou lá e... Ok, hoje eu vou tentar modelar um piano. E daí eu tento e vou aprendendo as coisas que vão me ajudar a modelar esse piano. Cara, muito, muito melhor, velho. Muito mais fácil, muito menos melão, muito mais divertido. É, eu só quero falar, né? Não é muito... Ele... Vai ser um processo que tu não vai ficar... Ah, tem que fazer isso, sabe? Vai ser um processo... Vamos fazer isso, né? Tipo, é mais divertido mesmo, assim. Só tem que ter um pouquinho de persistência, né? Porque, Welp, você tá fazendo uma coisa que você não sabe fazer. Então, não é que pode dar errado. Absolutamente tudo vai dar errado. Então, tem que ter só um pouquinho de paciência mesmo, pra não ficar frustrado e ir resolvendo os probleminhas um cada vez. Não ficar frustrado é difícil, cara. É muito difícil. Eu acho que é a prova real, assim, pra quem consegue continuar ou não. É superar a frustração, velho. Eu tenho o pensamento sobre isso. Conta pra gente. Calma aí, calma aí, cara. Eu tenho que formular eles na minha cabeça. Pode falar aí. Ah, tipo assim... Eu lido com a frustração... É... Tipo, deixando de lado um pouco o que eu tava fazendo. É... Tipo, eu tava fazendo um... Sei lá. Fui tentar fazer um corpo muito brabo, assim. Fazer um desenho muito brabo. E aí, eu... Caraca, velho. Não consegui fazer. E eu só jogo um jogo, sabe? Eu saio daquele ambiente. Vou, sei lá, jogar um LOL da vida. E acaba que... Eu sinto vontade de fazer de novo. É... O que me traz de volta é, tipo... Caraca, eu desenhei, mas não saio do jeito que eu quero. Vou parar. Mas que saudade de desenhar, sabe? Tipo... Nossa, que vontade de desenhar. E aí, eu volto, assim. Cara, acho que eu lido com a frustração... Tipo assim, vamos dizer... Eu fiz uma peça que... Tipo, eu não gostei, sabe? Eu não conseguiria ir mais pra frente, mas eu não gostei. Até eu... Como é que eu vou dizer? Ter o conhecimento... Eu não fico mais frustrado quando eu adquiro o conhecimento de mudar aquela peça. Sabe? Eu deixo ela. Aí, tipo... Pô, eu vou lá e dou uma olhada de geral no que eu tava fazendo. Na temática que eu tava fazendo. Como que outras pessoas fazem. Olho pra mim e falo... Ah, tá. É por isso que eu errei. Por isso. Foi, tipo, nesse ponto aqui que desencaminhou tudo, sabe? Aí, tipo... Tá. Posso refazer ou posso começar outra peça no mesmo estilo? Só... Só de eu saber que agora eu sei... Já dá um alívio, assim. Não sei se vocês entenderam... É a dopamina de aprender coisas. É. Mas, cara, o que eu queria falar de frustração é que eu acho que esses sentimentos de frustração, essas fritação de desenho, eles só acontecem porque a gente tem medo de alguma coisa. Porque, cara, se a gente não tivesse medo, você só ia fazer um desenho... Pela, um desenho feio e... Ah, ok. Tudo bem. Fazer mais... Sério? Mas, cara, a gente tem algum fantasma na nossa cabeça, talvez da escola, né? Que toda vez que você faz uma coisa ruim na escola, você pega a recuperação, daí é aquela humilhação. E esse, porra, eu não sei, pelo menos a minha família era muito rígida com esse negócio de nota. Daí já tem aquele negócio de, tipo, caralho, eu não posso falhar, senão, porra, a minha família vai brigar comigo. E, cara, eu acho que muitos desses problemas de desenho que a gente tem de psicológico mesmo, todos eles derivam de, sei lá, medo de alguma coisa. Medo de ser ridicularizado na internet. Medo de morrer de fome, cara. Cara, esse é um dos pânicos mais reais que tem, cara. Nossa, eu tô passando por isso agora. Cara, eu acho que... Eu, real, eu acho que eu só estudei que nem um animal quando eu comecei a desenhar. Sem criar nada, só nessa fissura de, mano, eu preciso estudar, eu preciso ficar muito bom, porque daí quando eu ficar muito bom, eu vou começar a criar. E, tipo, eu só passei por esse... Porque, cara, medo de nunca ganhar um centavo com desenho e morrer de fome, cara. Cara, eu também, exatamente isso. Tava sendo, tipo, meio cobrado, assim, pelos meus pais de fazer alguma coisa, sabe? Deu, tá, eu quero fazer desenho, mas, tipo, pô, quando é que, sabe? Tipo, será que vai demorar muito pra eu ficar bom? Aí, grindando, assim, pá, não tenho que conseguir me manter algum dia, sabe? Não, eu acho que isso começou agora pra mim, porque até então eu tava no ensino médio, né? E aí, tava tranquilo. Não precisava fazer nada. Chegava em casa, comia, ia e estudava e tal. E agora que eu saí, tipo, conversei com meus pais e tal que eu queria trampar com arte, né? E agora tá vindo um pouco desse... Dessa responsabilidade, né? Caindo, assim, sobre mim, porque... E aí, sabe? Esse ano eu não vou ter... Eu não vou pra escola, né? Esse ano eu vou ficar em casa. Eu vou ficar só em casa, sabe? No PC, desenhando, pô. E aí caiu um pouquinho desse peso de, tipo, mano, preciso trabalhar, né? E aí vem essa parada de, caraca, tu tem que estudar demais, assim. Cara, é. E aí, cara, desenho feito faz, já vem aquele peso de, cara, eu tô gastando os recursos da minha família pra ficar em casa fazendo desenho merda, cara. Não, e tipo assim, todo dinheirinho que entra, sabe? Já vem aquela... Agora eu não posso mais gastar com besteira, né? Poxa, eu tenho que ajudar em casa. E aí entra pouco no começo e você fica mais, assim, ansioso e tal. Mas eu acho que, tipo assim, é algo que você... Se não passou, eu acho que você precisa passar, sabe? Tipo, de você agregar um pouco de outro valor na arte, sabe? De... Pra mim, pelo menos, eu sinto isso hoje. Que eu agora preciso pensar em arte como... Não como só lazer ou hobby, mas também vou ter que separar uma parte de mim pra pensar nisso como um trabalho, sabe? É isso. Só concluindo que o negócio do medo, eu acho que a forma mais saudável de lidar com as frustrações é tentar encontrar o medo e, sei lá, fazer as pazes com ele ou racionalizar esse medo de uma forma um pouquinho melhor. Que a frustração é só, tipo, esse medo escapando de uma forma esquisita, sabe? Esse medo se manifestando de uma forma, talvez, até autodestrutiva, né? Que é ruim. É ruim ter uma relação com onde é que você tá completamente frustrado com o seu trabalho, com o seu desenho, né? Com a sua rotina. Acho que, às vezes, a gente nem percebe isso e tenta desenhar e não sai nada, sabe? Nossa, é mesmo mesmo. Eu acho que ainda, assim, funciona o meu método de você jogar um game, assim, e depois só ficar com vontade de desenhar. Funciona pra mim muito. Cara, a última vez que eu fiz isso, eu acho que o meu fritz final foi, tipo, 2020, que eu fiz exatamente isso, cara. Eu não vou desenhar até me dar vontade de novo. Eu fiquei um ano inteiro sem desenhar. Mano, eu também, velho. Eu pensei. Ah, não. Eu tô só, tipo, burnoutado um pouco aqui do desenho. Eu vou jogar e uma hora vai me vir uma vontade divina de voltar a desenhar e eu volto com tudo, né? Aí, tipo, eu fiquei jogando LOL por uns quatro meses, assim. Botei duas contas no diamante. Não, cara, sei lá. Eu acho que fugir não é a solução, a maioria das vezes. Quem me salvou desse ato aí gigante foi o que ele disse, o Bragato. E eu acho que a coisa mais importante que ele falou pra mim foi que fazer arte, né? Desenhar não é só arriscar o papel. Cara, se eu sentar na frente do computador e pensar sobre o que eu quero fazer, eu já tô fazendo arte, sabe? Se eu refletir sobre a minha vida e, sei lá, refletir sobre a minha relação com o desenho, eu já tô fazendo arte também. Daí ele me deu uma quest de, cara, tendo isso em mente, agora eu quero que todos os dias você separe aí um horário sagrado e todos os dias, sem falta, você vai fazer arte por, sei lá, uma, duas, três horas por dia. E, cara, isso salvou a minha vida, salvou a minha vida, pensar na vida, pensar em desenho, pensar na minha relação com arte, pensar no que eu quero fazer, em vez de só, de novo, né, com o coração batendo a milhão por hora, o cérebro completamente embaralhado, você riscando a tela, que nem um maluco, só esperando a dopamina do desenho. Sentar aqui e, tipo, tá bom, hoje eu preciso desenhar mais uma garota bonita, né? É. Cara, isso foi muito, foi muito da hora, velho. Cara, eu acho que eu vou fazer isso. Nossa, que da hora, mano. Eu vou colocar aqui escrito, tentar criar aquele negocinho que eu não lembrava agora, mas eu lembrei. Rotina. Acho que é importante. Total dessa rotina. Nossa, esse aí tá me dando pesadelo. E é, a Bregatinho me salvou, cara. Eu queria abrir um papis, um papinho aqui sobre, se você me permite, né? Vamos aí. Sobre o mercado, assim. Eu já comentei isso, né? E a gente não tem muita gente falando sobre, sabe? A gente, tipo, tudo que pra mim, pelo menos, tudo foi, pô, sair da escola é fazer uma faculdade, né? E eu acho que pra todo mundo isso. E aí eu segui um caminho totalmente diferente, que é sair da escola e tentar estudar, né? E não pegar qualquer coisa só pros seus pais ficarem felizes, assim, e tal. E agora eu não sei mais o que fazer, sabe? Tipo, o que que eu faço agora? Não tem uma seta falando, poxa, você pode tentar isso, isso, aquilo, aquilo. E acaba que eu cheguei num ponto de, tipo, estudar desenho pra não saber o que fazer, sabe? Cara, eu acho que essa coisa mais inspiradora de arte é que, mano, você pode fazer o que você quiser. Pô, qualquer coisa, mano, você pode, pô, inventa qualquer coisa, você pode fazer isso. E é aquele negócio, é um pouco daquele negócio, né, de que o que que você quer falar tem que vir primeiro do que as palavras. Então, cara, literalmente, tu pode inventar qualquer coisa, pô, pensa aí, eu quero ser um... Porque, tipo, tudo deriva do portfólio, né? Aí você pode montar um portfólio baseado em qualquer coisa. Pô, eu quero fazer menininha bonitinha. Pô, você monta um portfólio de menininha bonitinha, pessoas vão te contratar pra desenhar menininha bonitinha, sabe? Mas, pô, eu quero fazer criatura, pô, pessoas vão te contratar pra fazer criatura se tiver um portfólio maneiro de criatura. Pô, eu quero desenhar pokémon, pô, as pessoas vão te contratar pra desenhar coisas parecidas com pokémon se você tiver portfólio. É, agora entendi, é assustador. É estranho pensar nisso, né? É diferente do que a gente tava não acostumado, é do que a gente pensaria que isso tá. Sim. Cara, eu acho meio desesperador pensar isso, que é muita liberdade. É, tipo, não tá acostumado muito a seguir coisa, né? Poxa, é o que eu vi gente falando disso até em game, né? Tipo, quais são os jogos que hoje aqui, tipo, não tem uma quest lá, né? Tipo, não tem uma quest falando o que você tem que fazer, né? Tipo, ou chega lá, tem o tutorial, ou... Cara, por isso que eu gosto tanto de Inside, de Limbo, e... Acabei de parar de jogar o Fire, que é um jogo novo, pra fazer o podcast, que é literalmente você entra no mundo e... Sabe, você não tem nada. Você só vai, assim. Você só começa a jogar e ir descobrindo o que tá acontecendo. É, é um pouco desesperado mesmo, pensar que eu posso fazer qualquer coisa. Às vezes a gente nem sabe o que a gente gosta, né? A gente só desenha no começo. Eu sinto muito disso, de, tipo, só desenhar qualquer coisa. Aí você chega, tipo, a trabalho e eu posso continuar desenhando qualquer coisa? É esquisitinho. Às vezes até a influência de pessoas que você vê o trabalho influenciou no seu gosto. Uhum. Ah, total, né? Cara, de novo, a... A analogia de línguas é muito boa, eu gosto muito. Que, cara, de novo, aquele que tu falou, né? A pessoa que tu vê o trabalho influenciando o que você faz, da mesma forma que a forma que os seus amigos falam influenciam na forma que você fala, cara. Eu pego gíria dos meus amigos o tempo todo, pego sotaque e mesma coisa desenhando, pô. Se eu tô muito investido em assistir os animes do Imaishi, eu vou desenhar coisas parecidas com isso, porque é o que eu tô investindo, né? É, é legal também, tipo, você tentar colher, né? O que você quer, assim. Nem tudo que você vai também pegar, tipo, de... Que só ao seu redor você precisa colher, né? Talvez pra ter um trabalho mais profissional, ou não sei, mas... Eu vejo muito de, tipo, pegar... Fazer aquela lista de referências e... Não ficar só preso ali, mas, tipo, você tentar colher o máximo possível pra depois você tentar pegar isso em outras coisas também. Não só nos artistas, mas em livros. Uma coisa que me pega muito é como história me faz pensar em arte. Como você falou, que arte não é só desenhar, né? Mas, tipo, envolve viver, assim. E, cara, isso abriu um real meus olhos, assim. Que você pensar o que tá acontecendo agora, né? Nesse mundo todo, assim. Pode incentivar muita gente a criar um Evangelion da vida. Um Call of the Bop. Não, é muito legal. Mano, esse bagulho aí de história... Tipo, assim, sempre que eu vejo um artista muito pique, assim... De, tipo, sei lá, 1800, 1700, assim... Eu sempre gosto de pesquisar em que parte da história da arte ele tava, tipo... Porque a gente imagina um cara fazendo, tipo, pintura medieval realista. Onde, tipo, na época, o bagulho que tava mais em alta era, tipo, o dadaísmo, tá ligado? Que é o pinico de cabeça pra baixo. Eu achei muito doido. Cara, qual é esse artista que você falou, cara? Que você já me comentou sobre ele. Ah, tem vários. O último que eu vi agora é o Pierre Auguste, alguma coisa. Pierre Auguste Cote. A gente... Eu pego muito pensando nisso. Tipo, gostando mais de coisas, por exemplo, da época do jazz, assim... Aquele ambiente de você sentar num bar, sabe? Tem um cara ali tocando um pianinho. Nossa, me pega muito. E a gente tá num período completamente diferente. Cara, tem algo bonito em você. Tipo, por mais que esteja todo mundo fazendo uma coisa diferente, você tá... De novo, né? Sendo verdadeiro consigo mesmo. E, cara, eu sinto que as pessoas, elas notam isso. Quem tá vendo um desenho consegue notar quando a pessoa tá muito interessada no que ela tá fazendo. E tá sendo honesta, né? Tá sendo verdadeira. Sei lá, mano. Eu acho que isso aí não tem preço muito. Você se vê no futuro fazendo coisa mais realista ou mais estilizada? Ah, não. Deus me deu o realismo, cara. Sinceramente, cara. Nossa... Não, não... Nossa, sei lá, cara. É um real... Tipo assim, é legal falar isso aqui. Quando eu abri comissões, né? Poxa, nem esperava fazer. Caraca, uns personagens iam de RPG. Nossa, ia ser muito... E o que mais vem, acho que pra muita gente, é o pessoal querendo fazer retrato de pessoa. Cara, isso acaba comigo, cara. Nossa senhora. O pior tipo de trabalho, assim, que eu peguei foi fazer retrato. Cara, eu não sei, cara. Eu tenho uma relação, tipo assim, de ódio. E ódio por realismo, né? Não por ser um trabalho. Até fazendo normal, assim. Nossa senhora. Mano, sei lá. Pra mim, o auge da dopamina é, tipo, fazer um bagulho assim, eu vou mandar ali no geral. Cara, se algum dia eu fazer um bagulho assim, eu sou o cara mais realizado, assim. É, cara. Eu acho isso muito... Muito impressionante. É impressionante. Mas eu não consigo tirar outra dopamina, não sei. Porra, isso aqui é impressionante. Sabe? Eu não consigo ter interesse nisso. Nossa, eu acho muito pica, cara. Cara, eu me vejo no futuro. Tipo assim, eu espero que consiga, sabe? Mas é participando de coisas como o Inside, que eu comentei antes, assim. Que são, sabe? Fazer um jogo. Cara, é... Nossa, como eu quero, assim. Subir os créditos, assim, do game que eu realmente gosto. Caraca, tá meu nome ali. Caraca, ali eu acho que vai ser... Eu vou conseguir zerar o game, assim. Nossa, velho. Inside? Inside. Inside é o meu jogo favorito que eu joguei. Ah, o Inside é aquele do pessoal do Limbo? É, é o mesmo pessoal do Limbo. Ah, ok. Esse tipo de jogo me atrai muito, cara. Eu não tinha nenhuma imagem mental a não ser o pôster com aquele letra vermelho. Aham. E é interessante, porque eu fui pego por isso, sabe? Eu joguei o Limbo, cara, achei... Nossa, maravilhoso. E eu fui ver o Inside e era, tipo, não tem nada. É um menino em locais, assim. A primeira coisa que você percebe, isso me pega muito, 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 muito. Pô, que massa. Cara, é bem diferente. Bem diferente do que eu tava esperando. Você, Rafa. Eu tô pensando, na real. É, não precisa. Eu tenho uma resposta meio formulada, só que eu tô pensando como falar ela. Porque, tipo, eu comecei fazendo coisas bem realistas, né? Voltando pro papo do medo, eu acho que era, tipo, eu só fazia coisas realistas, porque... Número um, preciso comer. Eu tinha muito medo de passar fome e nunca ganhar um centavo com arte. Parece que arte realista vem. E número dois, desenhos realistas são impressionantes, né? Então você não vai passar vergonha na internet se você fizer um desenho realista. Ninguém vai, cara, sei lá. Por exemplo, porra, se você desenhar um anime, vai ter pessoa que vai torcer o nariz pra você, que você tá desenhando anime, sabe? E... Pô, pode ser que você tenha medo de ser ridiculizado na internet. Eu tenho. E, cara, ao longo do tempo eu fui, sei lá, cara, eu fui identificando esses medos e fui vendo que, cara, tipo, arte realista não significa nada pra mim, na questão emocional da coisa, sabe? Pô, as coisas que me... Sei lá, as experiências realmente afetivas que eu tenho com arte, nenhuma delas é realista. Sei lá, por exemplo, Pokémon. Cara, Pokémon é a coisa mais removida do realismo possível e é, cara, desde que eu era criança era uma das coisas favoritas do mundo, sabe? Cara, a minha infância foi baseada em Pokémon e não é nem brincadeira, né? Tipo, eu chegava da escola, daí eu ia pra fora brincar de Pokémon, aí, tipo, dava sete horas da noite e eu entrava pra ver Pokémon na TV, aí depois que acabava eu ia desenhar ou jogar jogos de Pokémon. Tipo, eu queria ser o Ash, eu queria muito ser o Ash, não tá entendendo? Nossa, eu não gostava, assim, passava Pokémon e eu desligava a TV. Que isso, cara? Sério? E eu não gostava, não. Pô, eu lembro até que passava, tipo, Pokémon, aí depois era Super 11, aí depois... Aí sim! Ô, futebol, futebol, futebol. Futebolinho. Mas é, cara, tipo, baseado nas coisas que eu gosto, não faz sentido eu fazer coisas realistas, sabe? Tipo, cara, pensando em coisas realistas, que, tipo, Assassin's Creed, não gosto... Sei lá, qualquer jogo AAA da vida eu detesto. As coisas que eu gosto mesmo são todas Cartoon Zone estilizadas e eu, tipo, passei 60% da minha vida ignorando isso, sabe? Pô, eu gosto de Pokémon, eu gosto de Imaishi. Os animes do Imaishi. Eu gosto de... Cara, coisa bem idiota. Tipo, sabe aqueles joguinhos da Newgrounds? Que, cara, sei lá, é só... Eu comprei hoje, inclusive. Eu comprei um jogo chamado Automon, que lançou ontem. Que é, basicamente, um jogo feito no Paint, que um cara desenhou... É tipo um auto-chess, só que de bichinho. E é horroroso, cara, mas eu acho tão legal, cara, porque os bichos são tão engraçados. E, cara, sei lá, mano, ver os bichos tudo torto do Automon me dá muito mais dopamina do que eu, cara, abrir o artbook do Assassin's Creed, sabe? Me deixa muito mais inspirado pra viver e desenhar do que... Sei lá. É essa aí. É. Uma boa história pra mim me pega. Caraca, quando eu... Carinha, sim. Cara, quando... Tipo assim, acabando de... Terminando de assistir Call of the Bebop, assim, foi tipo... De reassistir Call of the Bebop, mas, velho, foi um negócio maluco, assim. Eu lembro de ter passado alguns dias, assim, sentado no sofá pensando, sabe? Caraca, velho, que parada da hora, mano. Nossa senhora. E, cara, eu acho que eu tenho medo de tentar escrever algo, mas, poxa, se um dia eu parar disso... Cara, eu com certeza quero fazer algo assim, velho. Nossa senhora, mano, escrevi um Call of the Bebop da vida, um trigo... Nossa, muito legal. É, essa é uma coisa que deixa um pouquinho frustrado em fazer desenho, que é a falta do contexto, né? Nossos desenhos, geralmente, não tem contexto. Os trabalhos que a gente faz pra empresa não tem contexto. É só uma mulher no fundo branco, sabe? É só criar contexto, escrever uma história, fazer um projeto longo, fazer uma animação. Por exemplo, humor, né? Tipo, fazer uma coisa engraçada. Não tem como fazer um desenho engraçado por si só. A não ser que ele seja muito feio, velho. Tipo, Lufo esticando a fimose. Caralho. Ele quebrou aqui, calma aí. Cara, o Kael é muito bom, né? Essa parte de contexto, eu gostei. Tipo, voltando lá no meu projetinho, é muito gostoso ter esse contexto. Porque você acaba desenhando, e o seu desenho faz sentido, sabe? Tipo, por que eu tô colocando essas coisas? E por que eu tô procurando essas referências? Apesar de não ser as referências que, quando eu for desenhar, geralmente eu pego, sabe? Mas, tipo, assim, eu vou colhendo porque, tipo, entra no contexto, sabe? Tô começando a gostar mais de desenhar assim. Apesar de eu gostar muito de desenhar tudo nos caramba, assim, sabe? Só abrir o Photoshop de desenho, eu gosto disso. Mas, tipo, você ter um contextinho ali, eu acho que, além de facilitar, dá um prazer enorme, assim. Tipo, você realmente tá criando um mundo, sabe? Essa sensação de criar um mundo me traz um feeling bem gostoso, assim. Total, velho. Tanto que eu sou tão assim, que sempre que eu pego comission, assim, eu peço pro cara me dar um resuminho, pelo menos, da história do personagem, sabe? Tipo, como é que ele é e tal. Porque, tipo, pô, mesmo que fosse, sei lá, tipo, uma comission de poster, que são, tipo, sete personagens. Eu vou ler a história dos sete personagens, tá ligado? Porque, tipo, sabe? Fica mais fácil, tipo, tu criar uma pose pro personagem, sabe? Visualizar ele. É. Eu queria voltar a pegar comission. Mas, aí, novidades em breve, né? Como assim? Tu tá com novidades em breve aí, não tá? Ah! Pô, tô, tô. Pô, acabei o ensino médio, e aí, passou alguns meses, assim, e fui chamado pra um estúdio, cara. Tipo, como eu pulei na casa, assim, sabe? Nossa, fiquei pulando, assim, tipo, de felicidade. Porque, cara, eu acabei de sair do ensino médio e entrar no estúdio, é, caraca, muito da hora, né? E aí, pô, o estúdio, apesar de ser pequeno, tá passando algumas coisas na minha cabeça, assim. Mas, é muito da hora você fazer parte de uma equipe, eu acho. É, lá no, no, no trampo, né? Faço concept de cenários pro Minecraft, assim. Na sua estúdio, faz trampo pro Minecraft Marketplace. E a gente tá trampando num projeto novo aí. E é muito gostoso fazer parte disso, sabe? Primeiro que eu tô trampando com desenho. E isso já, por si só, me dá um alívio muito grande de conseguir um trampo com um aparato que eu gosto. E outro que eu tô trabalhando pro Minecraft, e é o jogo que eu sempre joguei, velho. Cara, isso é muito da hora, velho. Ah, então, fala aí. Como é trabalhar pra um game que foi, tipo, a tua infância? Cara, é, tipo, é, é, eu ainda tô um pouco meio desnorteado, assim. Porque, é, sei lá, sabe? Não parece tão real, assim. Porque é, é igual você, é literalmente a mesma sensação de você comprar um PC gamer, assim. Tipo, você acabou de sair do seu notebookzinho perrengue, assim. E tu chega num, caraca, eu comprei um PC, nossa, vou jogar o Red Dead Redemption 2, tá ligado? E aí, acaba que você só continua jogando o Hollow Knight, sabe? E aí, mas, tipo, não é ruim. É muito, muito, muito da hora, assim. Eu ainda tô um pouco real desnorteado, porque é muito tudo novo, assim. Mas é muito legal, velho. Nossa, tira um pouco do peso das minhas costas, assim, de, tipo, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso toda hora, sabe, arrumar alguma ideia nova pra desenhar. Porque eu preciso de portfólio. E, pô, muito, muito da hora, velho. Cara, muito pique. É, eu tenho essa vontade de trabalhar em estúdio. Ajuda a aliviar, também, uma das piores partes de ser freelancer, que é solidão absurda. Solidão absoluta, né? Ficar todos os dias, você, sozinho, no seu quarto, fazendo desenho, no escuro. E também ser uma empresa sozinho, né? Porque, tipo, tá o cara que faz marketing, tá o cara que responde cliente, tá o cara que faz a produção, tá o cara que... Tá ligado? Sim, e, tipo, sei lá, nem os teus desenhos, sendo freelancer, tem contexto, né? Porque você faz, sei lá, você pega freelancers variados, etc. Então, tipo, tu não consegue ver um projeto do início até o fim, né? Tu não, sei lá. Ah, sim, com certeza. Com essa experiência de estúdio, eu queria bastante ter. Ah, sei lá. Você acha que você perde um pouco do feeling, né? Porque você, basicamente, você vira uma máquina, né? Yep, bastante. Eu acho total isso. É, ou... Não, eu ia falar que o foda de trabalhar em estúdio é, pô, sei lá, vou ter que me mudar. Eu não quero me mudar. Sério? É. Cara, o meu maior sonho é andar de bicicleta, assim, sabe? Nossa, acaba de descer as escadas, assim, do prédio, pegar minha bicicleta e andar pro estúdiozinho, assim. Então, caraca, eu posso ter isso idealizado. Ah, não, eu falo de me mudar de cidade, pô, talvez não tenha país, né? Nossa, meu sonho, cara. Pô, já é sozinho demais na minha cidade, mano. Imagina se eu for pra Finlândia, igual o Mesh. Ah, cara. Pô, mas tu tá com o teu final, né? Vai pra Joinville, todo mundo tá em Joinville, o Shubi, o Ian, o... Ou pra Curitiba. Isso. Pô, mas não sei. Você falou como é todo Mesh, né? Eu tenho uma visão um pouco, assim, tipo, as fotos que ele posta é sempre no apartamento dele. Ele é a namorada, a esposa dele, né? Ah, eu não sei, não. Eu acho que, pô, tem o sentimento de, tipo, tu sai... Aquele sentimento de trampo, sabe? Tipo, você chegar no trabalho, assim, igual os animes, sabe? Caraca, tomar uma cerveja depois do trabalho. Acho que é um pouco infantil, até, essa visão, mas, caraca, eu acho que é legal. Eu queria ter um pouquinho dessa experiência. Tipo, o Torres comentando, sabe? Tipo, que ele sai e o pessoal trabalha depois, né? Ah, sim. Inclusive, o Torres, ele... Sei lá, eu acho que posso estar muito enganado, assim, mas eu não me engano, eu vi ele comentando que agora ele foi chamado pra montar as festinhas, né, do estúdio lá, da Aeron Studios. Ele que vai montar as festinhas. É verdade. Só os Megas lá. Não é nada, eles não escutam Megas. Mas você, Rádio, como é que você tem feito pra não morrer de fome? Não morrer de fome? É. No quesito me alimentar ou no quesito ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro. Cara, porque, tipo, eu sempre trabalhei muito freelance. Total freelance, freelance, freelance. Só que, cara, sei lá, mano, tô meio frustrado de freelance, frustrado de indústria. E, ó, quero fazer algumas coisas diferentes. Aí, começar a dar aula foi minha deixa pra fazer isso. Então, atualmente, eu só dou aula e eu tô focando todos os meus recursos e esforços em fazer aulas maneiras. E com o tempo livre que eu não frilo mais, eu tô fazendo projeto pessoal. Ah, nice. Pô, talvez, quero muito, sei lá, tentar fazer um joguinho simples ou talvez fazer umas animações, fazer uns, tipo, music videos. Eu acho que o teu estilo vai ficar muito foda pra jogo, velho. Tipo, um joguinho assim, pra porra. Cara, mas traduzir as coisas é muito difícil, cara. Eu tava tentando traduzir o que eu faço pra 3D. Fiquei duas semanas inteiras tentando criar um shader. Não, não deu muito certo. Agora eu tô experimentando em misturar 2D e 3D, né? Tipo, fazer uns sprites 2D num ambiente 3D e vamos ver o que acontece. Mas você tá usando o quê? O Blender? Sim, o Blender. Eu acho que o Blender é o melhor, né? Pra começar, então. É, também é grátis. O que ajuda muito. É. Tem uns malucos que usam o ZBrush, mano. É, cara, e o ZBrush parece muito pra fazer uns modelos muito complexos. Sim, sim. Tipo, vou fazer o Clayton do God of War, sabe? Sim, sim. E vai um pouco contra as coisas que eu gosto também. Eu queria modelar... Cara, eu queria que tivesse um jeito mais intuitivo de modelar em low-poly. Porque, tipo, pra modelar em low-poly, tu tem que meio que ficar arrastando o vértice com o mouse. É, sim. Aí, cara, sei lá, me dá um pouco de estresse. Cara, eu queria conseguir desenhar em 2D e aquilo virar um low-poly de alguma forma. Mas não tem como botar... É que eu não, tipo, eu sou, tipo, assim, em total, sem noção alguma de 3D. Mas não tem, tipo, como tu fazer o bagulho em high-poly e depois, tipo, só... Tem, tem. Mas fazer em high-poly também é muito complicado. Ah, justo. Mas eu acho que é só um processo que eu vou ter que aprender a fazer, né? E, cara, eu tô tão acostumado a fazer coisa em 2D que eu... Sei lá, parece que eu meio que espero que 3D vai sair tão naturalmente quanto vai sair o 2D. Não sai. É difícil. Tá difícil ainda. Não, eu tive uma pequena experiência, assim, com 3D, assim, que foi um pouco assustadora. Comecei com Blender, assim, pô, pra você aprender a mexer na câmera do Blender já é um trabalho. E aí, eu tentei fazer um portal, né? Um portalzinho, assim, tal. E, nossa, foi muito da hora, assim, tipo, o produto final, assim, do portal. Nossa, maravilha. Mas o que eu fiz de gambiar ali naquele negócio foi... Pô, não tá ligado. Até, mas nunca mais depois eu nunca mais mexi. Eu queria voltar pra me ajudar a fazer os trampos, tá? Pro estúdio. Cara, uma coisa que eu acho massa de 3D e de música também, que é as coisas que eu tô estudando, é que tem muita coisa pra conversar sobre 3D e música, cara. Pô, tem tanta... Cara, tem tanta coisa diferente. Tem tanto botão nesses... No software, velho. Tem, cara, muita coisa. Desenhar, cara, desenhar eu sinto que é meio... Tipo, tem assuntos extremamente complexos, mas esses assuntos, eles são bem simples de falar, né? Eu te falo duas frases sobre perspectiva e tu vai demorar 5 anos pra conseguir masterizar isso, sabe? Exatamente. Mano, cara, falando no Blender, eu, inclusive, baixei o Blender, abri, não consegui mexer a câmera e fechar. Eu passei por essa aí também. Pra me iniciar alguma coisa... Cara, a primeira foi aprender a mexer na câmera do Blender. A segunda é colocar alguma coisa lá, né? Porque, nossa, é outro trabalho. Caraca. Pelas hotkits, eu completo a minha esquizofrenica. Eu não usava hotkits, que é muito complicado, cara. Eu tento não usar também. Nossa, muito... E, mano, e se você ver, tipo, uma arte no papel, uma arte no digital, querendo ou não, são coisas bem parecidas. Agora, uma arte e um 3D é outra coisa, né? É real, tipo, você precisa... Mesmo você sabendo de algumas coisas, você precisa aprender realmente algo de novo. Isso quebra um pouco, cara. E voltando lá pra... Engraçado que a gente voltou lá pro início, né? Sobre uma desistência, uma certa desistência, né? Tipo, eu fiz meu primeiro trabalho lá no portal. Foi muito difícil, cara. Tá maluco? Agora vocês estão me dando medo de abrir o Blender, então. Cara, é diversão, né? É diversão. É legal porque você tá pegando outra coisa diferentona, assim. Aprender coisas é muito bom. Aprender uma coisa... Cara, eu não sei, tipo... Aprender coisas em desenho é muito exaustivo. Justamente por ser a mesma coisa. Muito, 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 sabe? Tipo, eu aprender perspectiva. Você vai puxar os pão de fogo, vai fazer quadrado, cubo. Muito, muito, muito. A mesma coisa até pegar o jeito. 3D eu sinto que é mais variado, né? Porra, tu senta aqui... Pô, senta aqui e vou tirar o meu final de semana pra aprender a fazer um shader. É esse brinco de fazer shader. Pô, daí o próximo final de semana eu vou aprender a... Pô, eu vou aprender a fazer umas texturas com uns mapas de opacidade. Pô, daí você aprende isso. E tem muitas coisinhas, assim, que dá pra ir aprendendo. Eu, sei lá, esse processo eu acho gostosinho. É, velho. Eu acho que tem coisa que é muito legal de aprender, tipo, dar um combo num jogo. Nossa! Quando tu consegue dar o combo, tipo, tu fica... Caralho, eu sou muito foda. Eu senti muito isso, cara. Pô, o LoL me abriu isso aí, velho, menino. Caraca, fazia um E aqui de catering. Nossa! É muito divertido, velho. Qual fundo você jogou no LoL? Qual rank? E eu comecei esse ano, né? E eu peguei... Prata, claro. Prata não, é... Terra. Sou o melhor do mundo, pô. Sou o melhor do mundo. Só não sou o melhor que o Espadão, porque o Espadão conseguiu ser pior que eu. Agora o Guaylor aí, eu nem quero comentar. Eu, tipo assim, teve o bagulho do Arkane, né? Aí ninguém lá no server jogava o LoL, assim. Aí eu falei, ô, rapaziada, baixa o LoL aí pra pegar as skins do Arkane que eles estão na... Aí acabou, né? Foi exatamente isso, cara. E caíram na trap, né? Bom, agora eu acho que só falta o pão pra jogar, porque todo mundo joga agora, né? É incrível como uma série fez isso. All right, você me comprou, cara. Muito. Cara, inclusive o 3D de Arkane é... Maravilhoso. É uma das coisas mais lindas que eu vi. Muito bonita aquela malha pintada, tipo... Mais uma vez, é um motivo que eu queria aprender 3D. O cenário daquele negócio também é... Pô, te tirar o polego, cara. É maravilhoso. E é mais um motivo de... Eu queria aprender arte, sabe? É olhar pra aquele trampo, cometer isso até com o Freud. É olhar pra Arkane e... Pô, eu queria ter o sentimento de ter feito aquilo, sabe? Nossa, isso é muito, muito da... Cara, esse sentimento aí de ter participado de algo é muito forte, cara. Eu tava comentando com o Fábio e tal, esses dias, né? Que o Fábio, ele trabalha pra um estúdio, né? De game. E ele, pô, dá muita dopamina nele, assim, quando ele vê a skin que ele fez, tipo, dentro do game, sabe? Eu já aprenciei isso, só que não em grande escala, né? Tipo, eu já fiz, tipo, uns cardzinhos, assim, pra um jogo do Kickstarter e... Tipo, ver, tá ligado? Lá dentro do jogo o bagulho. Deve ser... Mano, é muito foda. Tu se sente muito pica. Mesmo que, tipo assim, quando tu terminou a arte, tu... Putz, não ficou tão legal. Mas aí tu vê a carta lá, tipo, nossa, muito pica. Cara, eu lembro que você me manda a arte no privado aqui, ó. Olha o que os caras colocaram. Minha arte no começo. Tá. Muito foda, muito foda, meu. Pô, é muito da hora você... Cara, eu senti um pouco disso no estúdio lá, cara. Tipo, assim, pessoal... É um pouco desesperador, mas quando eu apresentei um trabalho, os caras... Pô, não tem nada não, é isso aí. Caraca, cara, é muito da hora, velho. Sabe, eu... Caraca, putz, esse trabalho aqui, eu acho que eu vou ter que fazer muita coisa, né? Mudar umas paradas. O cara, não, não, é isso aí mesmo, sabe? Pô, cara, muito, muito, muito legal, assim. Dá um alívio pro caramba, cara. É a magia do contexto, mais uma vez. Ver o bonequinho dentro do contexto. Nossa, muito, muito gostoso. E ainda mais se for um contexto que tu tá ali, sabe? Pô, eu imagino o trampo, tipo, pro pessoal que... Que joga LoL e trabalha lá, tá ligado? Deve ser uma coisa que... Nesse picado, velho. Deve ser muito tupico. Fazer um splash pro LoL aí, tipo, abrir o jogo e tá lá, entendeu? Nossa. Eu acho que... Ah, foi. Não? Não. Eu acho que... Se eu não me engano, tipo, o Mike perguntaram pra ele... Ah, por que ele não joga LoL? Aí ele falou... Ah, é que eu preciso desenhar, sabe? Ele não joga LoL, porque ele tá jogando notinha. É, verdade. Alucinado. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Sobre... Sobre... Artistas grandes, etc. É uma coisa que eu, Guelho, eu acho que já comentamos sobre... Mas é muito da hora você pensar. Tipo, quando é que você vai... Por exemplo, né? As lives beneficentes do Mike. Pô, é tipo assim... Eu, literalmente, acabei de começar no mundo da arte, assim. Eu comecei em 2020, na pandemia, eu falei, pô... Eu descobri, assim, desenho e... Caraca, eu quero trabalhar com isso. E aí, tipo... Agora, dois anos depois, eu consegui um feedback com a Marzi Suja, assim, sabe? Tipo, o quão isso é absurdo e... É muito normal no mundo das artes? Tipo, quando é que tu vai ver o Neymar numa esquina... Vendo um pessoal jogando bola, falando... Caraca, assim... Pô, é legal aí, mas, pô... Paranapelada. Eu acho que esse seu domínio aí é meio complicado, tem que melhorar o domínio, tá ligado? Tipo, tu nunca vai ver isso, sabe? E com... Pô, mano, a Marzi dando um feedback pra mim, isso é muito absurdo, assim. Mas eu acho que isso é exclusivamente do Brasil, cara. Você acha? Cara, estúdio, assim, provavelmente, sim, é exclusivo da Marzi, inclusive. Só a Marzi, tipo... Mas, cara, tipo... Artista, se tu falar com pessoas, eles vão te responder. Ninguém morde na internet. Até morderem. Mas, cara, sei lá, eu... Eu tenho o costume de mandar mensagem pras artistas que eu gosto, talvez... Cara, nem que seja, sei lá, só pra falar, pô, gostei muito, entendeu? Ou pra perguntar coisa, como é que você fez isso, ou o que você pensa disso. E, cara, eu acho que todas as mensagens que eu mandei até hoje me responderam. E foram sempre, todos eles, muito gente fina, muito bacana. Mas, tipo, mandou um direct? É, direct. Pô, no ArtStation ou no... No Twitter. Quando dá, né? E-mail, assim. Pô, eu tenho a maior vergonha de fazer isso aí. Nossa, também. Eu, o máximo, não consigo, tipo assim, é conseguir dar um comentar, sabe? Caraca, muito legal. Mas, o mais que isso, eu não consigo, não. É todo mundo, gente. É todo mundo, pessoas, cara. É todo mundo, sei lá, todo mundo igual. Tem, sei lá, acho que a maior inspiração é, tipo, o Rael. Rael, volta e meia, também, tá... Cara, se tu mandar a mensagem pro Rael, ele vai te chamar pra uma chamada de vídeo, que ele vai fazer uma reunião contigo pra conversar sobre a mensagem que você mandou. Eu vou falar com o Rael agora, então, cara. Emildade, meu máximo, mano. Muito bom. Cara, sei lá. Até hoje, eu não tive nenhuma experiência ruim, assim. Até, cara, quando eu tava começando. Quando eu tava começando a desenhar, eu mandei mensagem pra quem? Pro Mike, obviamente. Mike, como é que pinta? Aí, pô, o Mike sentou. Isso me mandou uns livros, me mandou umas coisas. Pode ser que eles demorem pra responder, né? Pô, sei lá, acho que... Vamos ver, a Carlin Lin? Não sei se vocês conhecem a Carlin Lin. Conheço, conheço. Mandei mensagem pra ela, ela demorou quase um ano pra me responder, mas... Respondeu. Respondeu. Pô, se eu conversasse com a Carlin... Cara, eu falei isso aqui. Cara, pra mim, a parada é o Kruger, assim. Se eu falar com o Kruger, eu choro. Mano, tipo... Nossa, é porque, tipo, é algo que... É igual o que eu falei ali. Tipo, imagina você joga bola e fala com um limar da vida, assim. Nossa, é muito... E eu acho que eu devia... Na verdade, eu ia aproveitar mais, porque no Brasil a gente consegue fazer isso. É, pô, é só mandar uma mensagem. Cara, é só não ser... É só não tratar mal as pessoas. Tipo, porra, me explica isso aí. E aí, é só, sei lá, só ser amigável, que as pessoas são amigáveis de volta. Esse bagulho aí de responder um ano depois me lembrou. Tipo, eu, quando, sei lá, tava, sei lá, sétimo ano, eu não usava WhatsApp, né? Tipo, eu só ficava jogando o dia inteiro. Um dia eu abri o WhatsApp e vi que, tipo, a guria que eu gostava tinha me mandado uma mensagem, tipo, um ano atrás. Daí eu mandei assim, ainda tá valendo? Ah, velho, é... A gente sentiu muito medo de conversar. Eu sinto muito medo de conversar, cara. Nossa, é... E às vezes, assim, nem tem nada. Vocês estão fazendo um podcast aí, mano. Vocês são... Profissionais da conversinha. Podcast, tem medo de conversar. Pô, quem tem medo de conversar sou eu, mano. Moro no porão, velho, 25 anos. Cara, mas que legal que você tá aqui. Pô, eu... Tipo assim, quando o Guelho me contou, ele falou assim, tipo, pô, dá pra sair hoje aqui? O Raza, que eu, que? Mano, eu fiquei maluco. Eu, tipo assim, eu tava... Eu lembro que eu tava trampando e eu parei o trabalho assim por algumas horas, assim. Pô, o que que eu vou falar pro cara, velho? Tipo assim, sabe? Ah, mas... Eu que pensei isso. O que que eu vou falar pra vocês, mano? Ah, eu acho que é por isso que a conversa de bar funciona, sabe? Tipo, conversar que tá aqui e tá conversando. É isso. Também tá ali jogando, certeza. Eu tô jogando Minecraft. Como sempre. Como sempre. Foda. Tô fazendo a casa do episódio passado. Teve algum episódio que tu não ficou jogando Minecraft? Cara, acho que não. Agora que eu trabalho pro Minecraft, tipo... Agora que eu não paro de jogar, meu. É isso. Tá no contrato. Tá no contrato. 40 horas de Minecraft semanais. Ai, ai. Pô, acho que é isso. Não sei. Pra mim, tá tranquilo. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa, assim, pra falar. Acho que... Eu quero adicionar uma coisa. Eu quero adicionar uma coisa. Na próxima turma... Ah, sim. A gente vai fazer, tá? O teu curso. Pô, a máscara. Calma aí. Vou preparar um conteúdo cabeludo pra vocês. Quando que é a próxima turma? É em agosto. Agosto. Agosto, tamo aí. Tamo aí. Eu fiz o Gualer, tá? Com o prazer. Pra ele fazer comigo, pra eu não fazer sozinho. É nada? Eu já tava pensando em fazer antes. Não. Eu falei e você falou. Pô, vamos fazer, né? Ah, é... Como no episódio passado não teve pergunta e tal, a gente podia finalizar da mesma forma do ano anterior? Seria recomendações. Ah, pode ser. E aí, você tem uma recomendação? Recomendação de qualquer coisa? Qualquer coisa. De qualquer coisa. Tipo, um artista, um desenho, tipo Bob Esponja, um episódio específico de Ben 10, sei lá. Pô, eu tenho dois jogos que eu joguei recentemente e eu tô maluco da cabeça. O primeiro deles é mais nicho, assim. Eu acho que tem que ser uma pessoa muito específica pra gostar, que é a Atomicrops. Vocês conhecem Enter the Gungeon? Conheço, eu conheço. Cara, é tipo um meio termo entre Enter the Gungeon e Stardew Valley. É um jogo de fazendinha e tiro. É maravilhoso. E o segundo jogo, acho que é mais mainstream, mas pra quem não conhece e não jogou, joguem Inscriptions. Cara, eu acho que eu tava na minha tier list, assim, na lista de compras da Steam. Eu tava torcendo o nariz pra esse jogo, porque era jogo de cartinha. Ah, eu não quero jogar jogo de cartinha. E todo mundo falou pra mim, assim, ó. Compra, mas não vê absolutamente nada sobre o jogo na internet. Daí eu tive que comprar, né, Cass? E, cara, mano, eu acho que foi a melhor coisa que eu joguei nos últimos tempos dele. Como é que é o nome do jogo? Inscription, com Y no meio. Cara, o ruim é que eu vi o meu amigo, o Alan Zickel, jogando isso. É aquele, é o jogo, tipo assim, que, ah, não vou falar aqui, né? Mas acho que é esse. Ele tava jogando em cal e é muito, é muito, nada a ver da vida, mas é muito da hora. Eu acho que eu vi, eu acho que eu vi ele jogando isso. Eu não entendi nada, não entendi nada. Cara, mas é muito legal quando acontece, tipo assim, quando tu acha que acabou, aí tu volta, assim, tu não entende nada. Muito legal, muito legal. Sim. Cara, foi a primeira vez em anos que eu comecei a jogar o jogo e eu, a próxima, tipo, eu comecei a jogar o jogo, daí quando eu olhei no relógio era, sei lá, 4 horas da manhã. Tipo, fazia muito tempo que isso não acontecia. Ah, você falou disso aí, eu acho que agora eu vou ter que mandar o Hollow Knight, né? E Hollow Knight, pra mim, foi a mesma coisa. Eu baixei o jogo e eu tava muito, tipo assim, ah, você joga e todo mundo fala, eu acho que não é isso tudo não, né? E aí, poxa, eu tava, é o jogo que tem 20 horas, eu terminei com 57 horas de game. Caralho. Então, assim, eu acho que, pô, com certeza é Hollow Knight, mas se você não jogou, eu acho que vale muito a pena. Eu nunca terminei Hollow Knight, eu acho que eu nunca vou conseguir terminar. Porque eu sofro numa coisa que é falta de foco. Aí, eu cheguei até o último boss do Hollow Knight, daí eu, ah, amanhã, amanhã eu venço, amanhã eu venço. E eu nunca mais joguei o jogo. Daí, sei lá, eu perdi o meu save e daí, cara, eu já recomecei o jogo umas 4 ou 5 vezes e nunca cheguei até o final de novo. Cara, The Witcher é exatamente isso comigo, tipo, eu chego até uma certa parte, aí eu enjoo do jogo, aí, tipo, eu esqueço totalmente a história e tenho que rejogar. E é um ciclo infinito, sabe? Pô, eu pensava que tu teria preocupado por conta de não saber onde é as coisas. Eu vejo muita gente jogando e, pô, não sabe mais onde é que tem que ir no mapa e para. Não, ambientes 2D eu consigo navegar. Agora, ambientes 3D, tipo, Dark Souls eu não consigo navegar. Eu não consigo jogar Dark Souls porque eu me perco no mapa e eu fico muito nervoso. Mas o Hollow Knight eu não tenho esse problema. No Hollow Knight é 2D eu consigo me localizar, por algum motivo. Anyway, eu acho que eu consigo me localizar no 2, assim, mas não sei porquê. Não, mas é, eu sou muito perdido, cara. Na vida real, mano, na vida real, tipo, eu me perco constante bem. Eu lembro de estar jogando o Hollow Knight e na primeira vez que eu desci no poço, assim, eu fiquei uma hora, assim. Eu matei o boss de lá e eu fiquei uma hora procurando. E aí, eu vazo agora. Aí depois disso também só foi alegria. E o Hollow Knight tem o mapa também, né? É, ajudou muito. Mas você achou o mapa do local também? Ah, mas dá pra ouvir o Guilherme cantando. Falando que eu me localizo bem, né? Mas, tipo, eu baixei Ctrl esses vídeos, aquele daquela mulherzinha lá na empresa. E, tipo, assim, o objetivo era, tipo, eu entrar numa porta e tava dizendo em que sala que tava a porta. Eu fiquei uma meia hora procurando a porta que tava, tipo, de frente pro bagulho que tu sai quando começa a missão. Nossa, que ódio! Cara, eu dei a volta no mapa todo porque eu não tava achando. Aí, tipo, nossa... Sabe aquela... Não é raiva, mas é, tipo... Cara, eu não acredito que isso aconteça. Como? Cara, eu não sei como as pessoas conseguem jogar Dark Souls por causa disso, cara. Tem uns lugares que tu tem que entrar, tipo, num corredor. E dentro do corredor, à direita vai ter uma porta. Só que se tu sai correndo no meio desse corredor, sai andando, a câmera fica num ângulo que tu não consegue ver a porta que tá na direita do corredor, mano. E aí tu só passa reto e nunca encontra a porra da porta. Não tem nem, tipo, uma, sei lá, uma tocha pra iluminar a porta. Não tem nada. Nossa, eu acho que eu nunca... Eu nunca joguei Dark Souls, né? Eu acho que eu... Eu acho que ia passar um perrengue jogando, velho. Quantas horas eu tenho Dark Souls? Deixa eu ver, mano. Eu já joguei essa porra... Eu tenho 50 horas de Dark Souls. Nunca cheguei nem até a metade do jogo. São 50 horas perdido naquela porra, naquele mapa, cara. Calma aí. Falta, então, a minha recomendação. O Kami já fez? Já fez, já fez. Cara, eu vou recomendar o artista, que é o artista que eu citei no meio, que é o Pierre Auguste Cote. É isso, o cara é muito pica. Infelizmente, ele já morreu, né? Então, não tem arte digital dele. Ah, é o cara que tu mandou, né? Não dá pra chamar ele pro Contro S, infelizmente. Não dá pra chamar ele pro Contro S. O cara de 1800 e alguma coisa. O que é isso, né? As redes sociais estão aí, nos comentários do Razor, da gente. O nome dos jogos aí, das recomendações, tá também na descrição. Valeu aí por ter chamado, foi divertido. Nossa, muito obrigado que você tá aí. Ó, e digo mais, hein? Será chamado novamente. Ah, não. Cadê? Ah, não. Pô, agora eu vou chorar. Não, também não vou chamar, não, então. Pô, valeu aí. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa, skills sociais desistentes. Desistentes. Não, nada. Você é muito massa, deu pra falar umas coisas maneiras. Sim, cara. É o que todo mundo faz, essas coisas que a gente conversa. Pô, eu senti um pouco de iconic aqui. E eu conheci, eu adquiri conhecimento numa conversa. Foi muito da hora, foi muito da hora. Nossa, muito da hora. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Por você ter aceitado e abrido minha mente. Obrigado vocês. Abrido. Abrido. Ai, ai. Não perco minha fama, né? De português. Muito do bom. Um lolzinho agora? Oh, oh. Tá bem. Nossa, se for aí, eu abro mesmo. Não, não. Não, não.